A Embraer anunciou a venda de quatro jatos comerciais para companhias internacionais ontem durante a 53ª edição do Paris Airshow International, na França. Os contratos chegam a 239 milhões de dólares. A companhia aérea Binter, da Espanha, comprará dois jatos E-195 E-2 adicionais, confirmando os direitos de compra do contrato original firmado em 2018. A encomenda tem valor de 141,8 milhões de dólares. A Binter receberá seu primeiro jato E-195 E-2 no segundo semestre de 2019, tornando-se o primeiro cliente europeu do maior modelo dos E-Jets E-2. A empresa japonesa FDA Fuji Dream Airlines assinou o contrato com a Embraer para dois jatos E-175. O pedido tem um valor estimado de 97,2 milhões de dólares. A CIDADE NO BRINIOLU Obrigado.